Começou por intervir sobre as pensões e, de facto, o Governo fez entrar pela janela, suspendendo a lei da atualização das pensões, a velha aspiração do PSD relativamente às pensões. Porque a direita tem tido sobre as pensões uma tese. E a tese é que o atual sistema da segurança social é insustentável com as regras que existem. E tem tido historicamente uma estratégia, que aliás pôs em marcha quando esteve no poder, que é que seria preciso congelar essas atualizações, por isso suspendeu a lei da atualização durante o período da Troika, e que seria preciso cortar pensões para equilibrar o sistema. Eram 600 milhões, lembra-se, Sr. Deputado, 600 milhões que o PSD queria cortar nas pensões. O Governo, nos últimos dias, recuperou e acolheu a mesma tese, agitando o fantasma da insustentabilidade, e a mesma estratégia, suspendendo a lei de Vieira da Silva sobre a atualização de pensões, uma lei que o Primeiro-Ministro jurou que ia respeitar em junho. Não foi assim há tanto tempo. Em junho jurou que ia respeitar e fazer cumprir. Abrindo, aliás, a porta a uma alteração estrutural do sistema, sob o biome de uma comissão para a sustentabilidade, que passou a ter um mandato que não tinha para estabelecer uma fórmula para 2024.